O senhor anunciou a expansão da ação informática para o México. Qual a importância de ir para o México e como é que é essa questão de trabalhar com outros países da América Latina e o Brasil? A gente sabe que há uma integração, mas ao mesmo tempo são mundos distintos. É uma integração, é um trabalho único, porém diverso. É algo muito delicado, porque cada país tem a sua cultura, tem o seu modo de conduzir negócios e evolução tecnológica. Nós estamos terminando de implementar o Peru e o Equador e estamos reforçando um crescimento muito grande no Chile. Independente disso, nós estamos estudando, já desde o início do ano, a operação no México. O México é um segundo mercado da América Latina, fora o Brasil, e ele é um mercado muito característico, tem as suas características próprias. Não é muito fácil você iniciar pelo México. Uma operação com as dimensões de múltiplas brands, o portfólio que a gente tem. Mas o convite das grandes multinacionais tem sido muito forte. Eles, nos seus planos estratégicos, chegaram à conclusão que a melhor maneira de se conseguir sucesso e crescimento rápido nos mercados é com distribuidores regionais, que entendem melhor as características e as necessidades do mercado das empresas. É diferente de empresas multinacionais sediadas em países desenvolvidos, que têm seu espaço, com certeza, que têm sua missão, com certeza. Porém, elas não têm essa capacidade de leitura rápida e ação rápida junto aos mercados regionais. Uma das preocupações com essas empresas, nesse convite cada vez mais reforçado para nós, é isso. É dar ao México uma solução que os mexicanos esperam, com apoio de negócio, levando um diálogo, uma assertiva, levando soluções como nós fazemos, venda de solução com risco, garantindo SLA para o cliente, garantindo que o canal consiga participar de projetos complexos, integrando vários canais, fazendo uma reengenharia para poder possibilitar o desenvolvimento, o sucesso do ecossistema como um todo. Então, está muito forte essa corrente dentro dos grandes fabricantes de distribuidores com conhecimento regional. Isso é válido para a Ásia, é válido para a África, é válido para a antiga Norte da Europa. São características que hoje estão muito reforçadas e nós nos inserimos nesse contexto. Nesse mercado de distribuição, de integração, o que mudou com a questão de que o hardware hoje já não é mais o único caminho, você tem que casar hardware e software, é o suporte técnico que faz a diferença? O que está fazendo sustentar o mercado de distribuição? O mercado de distribuição está em transformação, como está a vida e a estrutura de todas as grandes empresas de tecnologia. Nós estamos cada vez mais trabalhando com venda de solução, seja essa solução agregando serviço, software, hardware, não importa a quantidade. O importante é entregar uma solução completa dentro do ROI, dentro do retorno do investimento previsto pelo cliente, considerando os seus benefícios. Nós estamos cada vez mais tendo ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelos fabricantes, por parceiros, empresas parceiras, independentes, que está se compondo uma amálgama para podermos ter soluções que são de cloud, a Big Data é uma infraestrutura de cloud, a parte de redes sociais, para que se possa ter soluções completas. Hoje, não dá mais para dizer que um fabricante ou um representante de canal tenha todas as ferramentas e o trabalho para uma solução. Essa diversidade hoje, normalmente uma solução complexa, ela envolve três, quatro fabricantes, quatro, cinco integradores e provedores de serviço. Então, cada vez mais as soluções estão ficando complexas e vai ser assim, cada vez mais. Cada vez mais, a gente vai tentar buscar alguns tipos de pacotes estándar para algumas soluções de cloud, para algumas soluções de mobilidade, mas sempre vão existir projetos complexos onde vai haver essa integração. E o distribuidor é aquele que respeita as regras de negócio do fabricante, as regras de negócio dos canais e entrega uma garantia para o cliente. Como o senhor está vendo o ano de 2014 e qual é a sua perspectiva para 2015? A nível de América Latina, não temos nenhuma turbulência no horizonte. Poderíamos dizer que a Argentina seria um país que poderia se apresentar, mas dentro do trabalho de planejamento que nós fizemos, o ano na Argentina está sendo tão bom quanto foram os outros anos. Vamos ter um crescimento próximo de 50% da região, considerando Colômbia, Argentina e todos. No Brasil, apesar de todas essas incertezas que estamos passando politicamente, o mercado onde nós trabalhamos, que é mercado de empresas consolidadas, privadas, que seja o momento A, B, ganhando A, J, H, não importa. Ela vai continuar com seus planos, seus projetos. E a nível de governo, são todos planos que vão transcorrer durante mais de um governo. São projetos muito grandes também. Então, possivelmente, a gente espera que 2015 realmente seja um ano onde vai se rever, dependendo da mudança política que haja, alguns projetos. Mas 2014 vai transcorrer dentro de uma normalidade ainda.